Fala galera aqui, quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo pra vocês de Fortnite E o gurizada hoje lançou aqui a nova atualização 3.3.0 Que manos, veio a nova temporada, temporada 3 né, no Fortnite Acho que muitos de vocês devem saber E cara, veio muitas mudanças e principalmente aí no passe de batalha né Muita gente tá ansioso pra ver quais que são os itens aí do novo passe de batalha, certo? E manos, eu tô nível 5 aqui porque eu coletei minhas recompensas já de ontem ainda Não sei porque meu nível subiu aqui, certo? E eu já consegui esse livrinho aqui mano, no passe de batalha gratuito né Porque eu não comprei o passe de batalha, mas eu tenho essa versão gratuita aqui pra conseguir os itens, certo? Bom, começando aqui com o passe de batalha gratuito né Que é a versão gratuita dele, você não precisa pagar nada pra pegar esses itens aqui Que são de acordo com sua categoria, certo? Eu já peguei esse livrinho aqui, que é da categoria 2 Que é só um livro de desafio, certo? Pra você completar as missões e subir de categoria no passe de batalha Mas o que importa realmente é o passe de batalha pago né Que não é o meu caso já que eu não comprei Mas eu sei que muita gente vai comprar, principalmente nessa temporada Porque mano, tem 100 níveis, 100 categorias aqui pra você conseguir item E toda categoria tem novo item pra você tá adquirindo Ou seja mano, é meio que eles tão indicando a você a comprar o passe de batalha Porque tem muito item, muito item mesmo O passe de batalha anterior da segunda temporada tinha 70 níveis Agora tem 100 né mano E quando você compra aqui o passe de batalha Já começa com uma skin Ou seja, você compra, já ganha uma skin Ganha esse livrinho aqui do desafio do passe de batalha Ganha XP e também fortalecimento de XP aí pros amigos, certo? E quanto que está o preço mano? O preço, muita gente tá em dúvida Está aqui ó mano, custando 950 V-Bucks Ou seja, é com V-Bucks que você compra É claro que dá pra comprar V-Bucks com dinheiro Ou também conseguindo o salve o mundo, certo? Quem joga aí salve o mundo E também tem o pacotão de batalha Aqui você compra o passe de batalha E já ganha 25 categorias Porém o preço é muito mais alto, certo? Pra você aí que não tem muito tempo pra jogar Mas quer conseguir todos os itens Essa aqui é uma boa opção pra você, certo? E mano, vamos rever todos os itens aqui com vocês Mas primeiro antes de ver todo o passe de batalha Quero mostrar algumas mudanças que teve aqui na interface do jogo Primeiramente aqui no lobby eu percebi uma mudança Eu não sei se é impressão minha Mas uma vez, né Antigamente, antes dessa atualização Desde ontem Não tinha esse ícone aqui de estandarte, né Do lado do nome Era só no mizinho Preparando, não tinha o ícone Agora tem o ícone aqui, certo? Uma coisa que eu também notei, mano É que agora Vocês estão vendo esse menu principal aqui Sempre teve, certo? Mas logo aqui em cima Tem a aba de minimizar o jogo De maximizar Ou tipo, deixar em modo janela Tudo mais, modo tela cheia E de fechar o jogo também Uma opção muito bacana Que eu gostei bastante Que veio isso aqui Porque facilita muito, né A vida de quem Ficar minimizando toda hora E tudo mais, certo? Bom, tem o passe de batalha Como eu falei Aqui agora tem a aba dos desafios Isso aqui é novidade também, mano Aqui tem o desafio do passe livre Que seria o passe de batalha gratuito, né Eu chamo assim Que é a mesma coisa que o passe de batalha é pago Porém, o pago você tem que comprar o passe de batalha E tem muitas missões a mais, né Pra você estar fazendo Ó, clicando aqui Nesse ícone aparece o seguinte, ó Se eu completar todas essas missões aqui Eu vou conseguir 4 mil de experiência, mano Eu tenho que completar todas Ou seja Viva mais que oponentes Mais de mil, entendeu? Eu tenho que completar tudo Pra estar adquirindo 4 mil de experiência E aqui no passe de batalha é gratuito Tem muitas missões, mano Tem muitas missões mesmo aqui Pra você estar adquirindo mais XP E tá levando mais seu nível aí no passe de batalha, né Indo o mais rápido possível Aqui no vestiário Antigamente não tinha Essa opção aqui, mano De rastro de fumaça, né Que muita gente deve estar sabendo Que rastro de fumaça agora É um novo item no jogo Sabe quando você usa a sua asa delta Que no caso seria essa aqui Você está pousando, usando ela Agora tem como você deixar um rastro de fumaça nela Muito bacana Vocês vão ver logo depois aí no passe de batalha, certo? E aqui também tem essa parada da tela de carregamento Eu não tenho nenhum item pra botar E eu creio que seja Quando tá carregando a tela Você tem meio que um design pra estar mudando aí, né Vocês vão ver aí no passe de batalha Depois que tem várias telas de carregamento aí Customizadas, certo? E também agora tem a opção aqui, ó Acessório para as costas Que seria mochila Ou qualquer outra coisa Acho que é mais mochila, né Atualmente Pode ser que depois adicionem novas coisas Mas é pra quem gosta de mochila E tudo mais Tem agora acessório para as costas Muito bacana Continua aqui com o ícone de estandarte O traje Que seria a skin, né A picareta E a asa delta E aqui no gesto não mudou nada Ainda tem seis ícones para gestos, certo? Aqui na loja Os itens normalzinhos Perfil, tabela e loja Não mudou nada também Só mudou mesmo Essa aba aqui de desafios O vestiário Que mudou, né Aqui novas opções Que vieram E o passe de batalha Mas agora sim Vamos entrar aqui pra ver os itens Do passe de batalha Que todo mundo deve estar esperando ansiosamente Pra ver quais que são os itens, certo? Bom, como eu já falei Já começa com uma skin aqui no passe de batalha pago Que é o especialista em missão Que seria meio que um astronauta, né É inspirado na skin do loirinho lá E mano, é uma roupa laranja com branco Quem curte aí E aí vocês vão ver que esse passe de batalha Tem muita coisa a ver com Sei lá Vocês vão ver muitos personagens aí De relação com o astronauta Digamos assim, certo? Bom, vindo aqui No segundo nível do passe de batalha Tem mais XP E tem, né Cinco categorias gratuitas Aqui no 3 tem o ícone de estandarte V-Bugs Tem uma reação aqui Uau E aqui ó, mano Tem a tela de carregamento Pistola com supressor A arte conceitual da pistola com supressor Eu creio que isso seja Pra você estar customizando aí Quando tá carregando o jogo, sabe? Pra você mudar E colocar a imagem que você quer, mano Então é pra deixar o jogo mais bonito E mais confortável pra você, certo? E aqui no passe de batalha gratuito Que seria o passe livre, né Tem um ícone de estandarte De uma rosquinha, né De um donut, na verdade Aqui já começa com a primeira picareta, mano O dente serrilhado E falar real, mano Eu gostei bastante dessa picareta E cara É logo nas primeiras categorias, né Ou seja Você não precisa jogar muito aí Pra conseguir essa picareta Eu acho que muitas pessoas Irão usá-la Porque realmente achei muito bacana Bom, vindo aqui Já começa Um novo emoticon, certo? Que mano Esse aqui eu gostei bastante Do ladrão Que é meio que uma lhama Quando você rouba o loot do cara Você pode mudar esse do ladrão Que acho que vai ser bem Daorinha, né De só brincar Aqui no passe livre No nível 10 Tem um gesto, certo? Que é prestar continência, mano Que eu achei bacaninha, né Mas nada demais Assim, é mais uma parada Que foi adicionada aí No passe livre Pra quem, no meu caso Que não comprou passe de batalha Tá customizando ainda mais Seu jogo, certo? Aqui tem XP Um outro ícone de estandarte Mais V-Bugs Vocês vão ver, mano Que o passe Se você comprar o passe de batalha Hoje Que está custando cerca De 950 V-Bugs Você, se completar As 100 categorias Você sairá ganhando 1.500 V-Bugs, mano Não estou brincando Olha só 100 Mais 100 Mais 100 300 400 500 600 700 800 900 1.000 aqui com o passe livre 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 Acho que é Acho que eu contei Não sei 1.500 Acho que é, certo? Ou seja Você irá sair no lucro Se você comprar o passe De batalha E completar os 100 As 100 categorias Você irá ganhar V-Bugs Ou seja Você irá ganhar Todos os itens do passe De batalha Mais V-Bugs Então é muita vantagem Para quem joga Bastante o jogo Bom, estava aqui V-Bugs Tem mais tela de carregamento Customizada Que são as ferramentas De coleta O pessoal aqui Quer mudar Como eu falei Outro ícone de estandarte Que dá uma minhoquinha Tem um emoticon No coração partido Aqui é um coração Bonitinho E essa usa delta Fala real É a minha preferida Eu gostei demais Dessa sala delta Eu estava olhando antes Que é o passageiro Arco-íris Mano Eu achei muito foda Sério Porque eu gosto Desse estilo Rosinha Bem Bem Ah, sei lá Eu acho daorinha Tá ligado E eu curti bastante E creio que muitas Pessoas irão usar também Porque é muito bacana Certo? Bom, vindo aqui Tem mais ícones Mais emoticons Mais e-bugs E agora aqui No level 20 Da categoria 20 No passe de batalha Tem o primeiro Rastro, né De salto de paraquedas Que esse aqui é do arco-íris Que é pra combinar Com o paraquedas do arco-íris, né Obviamente Que esse aqui, mano É o novo item Pra quem está se perguntando Que é o rastro Quando você sai do paraquedas Sabe Tá saindo com ele E você deixa o rastro Muito bacana Esse novo item Que será adicionado Claro que chama mais atenção Mas todo mundo Irá ter então Vai chamar a atenção De todo mundo, certo? E aqui, mano Uma novidade Que eu achei bem bacana É que no passe livre Também tem mochila, mano É, pra quem estava duvidando Tem mochila no passe livre Que é essa aqui, ó Mochila precisão Olha quem gosta De jogar de mochila Eu particularmente Não gosto muito Mas pra quem gosta E não quer gastar dinheiro No jogo Vai ter uma mochila grátis Aí pra estar usando Certo? E aqui no level Na categoria 23 Já tem a segunda skin Aqui do passe de batalha Que é o Lorde da Ferrugem, mano Um cara aí bem Bem Misterioso, né, mano Que É Tem cara de assassino Achei cara de assassino Mas enfim Seguindo aqui Tem no passe livre Tem esses dois itens Tem uma tela de carregamento Aqui do Battle Royale E tem o GG Aqui do emoticon Que eu achei Bacaninha, mano Bom, tem mais ícone Standard Mais XP Ícone V-Bugs Mais tela de carregamento Da espinhada tática Aqui tem o arbusto E aqui tem a primeira dança, mano Da categoria 31 Tem a dança Aceite e a derrota Olha o barulhinho da dança Eu achei meio Meio arreada Essa dancinha aqui, mano Mas enfim Vamos seguir aqui V-Bugs grátis Certo XP XP Ícone E aqui Na categoria 36 Tem um outro rastro De salto de paraquedas Que é o Ultramarino Eu achei muito bacana Sério Esse aqui Eu achei muito interessante Olha que bonito Essa paradinha aqui do rastro Eu não sei Comenta aí o que vocês acharam Desse novo item aqui Que são os rastros De salto de paraquedas Bom, tem mais emoticon Mais XP E aqui tem a segunda Azadelta Que é a Carbono Eu também curti bastante Essa Azadelta Eu achei que eles capricharam Bastante na Azadelta aqui Nesse novo passo de batalha Eu ainda preferi do arco-íris Mas essa aqui do Carbono Eu também achei muito bacana Mais dark Mais escurão E tudo mais E seguindo aqui no passe livre Para surpresa de mais pessoas ainda Tem sim uma picareta grátis Olha só Picareta Eva Eva Não sei mano Olha a picareta Que maluca Para quem aí Não compra o passe de batalha Pode estar adquirindo Essa picareta Marotamente marota Aqui no passe de batalha Apago Tem aqui V-Bug XP Ícone de standart Olha a tela de carregamento Do Unicórnio Olha que bonita Olha que foda Esses unicórnio Eu sou meio Meio baitola Mas enfim Eu gosto E aqui tem outra mochila Mochila astro Certo Que é para combinar Com as skins de Astronauta Obviamente Aqui no passe livre Tem os últimos Dois itens Se vocês perceberem No último passe livre Acabava no 35 Acabava no 35 O passe livre Agora tem Até o nível 54 Certo E tem o ícone Estandarte Aqui no nível 50 Então esse aqui É o último item Do passe livre Certo E no passe de batalha Nessa abinha aqui Do 48 A 55 Tem o rastro de paraquedas Estrelado Certo Um outro rastro Esse aqui não achei Tão detalhado assim Que é mais discreto Esse aqui Certo Mais V-Bugs Mais emoticon Experiência Ícone E aqui Uma nova skin Esse passe de batalha Tem 6 skins O antigo tinha 4 Que também É inspirado aqui Na parada de Astronauta Certo Que agora é Andarilha No Lunar Eu prefiro jogar Com mulheres Nesse jogo Com skin de mulher Então Se eu conseguisse ela Eu iria usar No lugar do cara Porque Eu não sei Mas é coisa minha Tá ligado Bom Seguindo aqui Os caras Realmente eu saco Quando tava gravando Mas Já estou de boas Bom Aqui no passe De batalha Do level 56 Ao 63 Tem XP Icone V-Bugs Mais XP E aqui tem A nova dança Olha esse gesto aqui De melhores amigos Olha essa dancinha Olha isso Eu gostei mais da musiquinha Do que da dança Daorinha Daorinha E aqui tem mais Mais standard Mais XP Mais V-Bugs E aqui tem Um outro rastro Que é de bolha Esse aqui Eu também achei bem discreto Mas Eu gostei Eu gosto desse estilo de bolha Acho daorinha E creio que muitas pessoas Iram gostar Também Certo E aqui no nível 70 Tem outra skin Esse aqui eu achei Muito bacana Olha esse Voyager sombrio Eu gostei dos detalhes Aqui brilhoso De lava Olha que loucura Acho que é lava Não sei É uma luz louca Aqui Eu achei muito sombrio Isso aqui Daora E logo depois Já tem uma mochila Pra combinar com a skin Que é a matéria escura Que é pra combinar Os dois Certo Bom Seguindo aqui Mais ícone standard Mais XP Mais emoticons Mais tela de carregamento V-bugs E aqui tem outra picareta O lápis fiel Que é tudo Meio que num conjunto Certo Eu creio que esse lápis fiel É pra combinar aqui Com essa skin Do Voyager sombrio Que é bem preta Então vocês podem ver Eu não achei tão bonita Assim Essa picareta Mas é pra combinar Mais com a skin Certo Bom Seguindo aqui Tem mais XP Mais tudo Que sempre vem Ícone standard XP E emoticon E aqui tem um outro rastro Esse eu achei muito foda Chama atenção Chama muita atenção Mas É muito bonito Mano Olha que foda Essas chamas Muito louco E aqui tem outra skin Mano Agente de elite É uma mulherzinha aqui Muito bonita Se você olhar de costas Eu achei muito bonita De costas Do jeito que eu vou jogar Assim Muito Muito linda Muito linda Sério é o mesmo Bom Agora tem mais E-Bucks Mais teto de carregamento E aqui no nível 95 Tem a dança mais legal Pra mim aqui Do passe de batalha Que é a dança do robô Olha essa dança Mano Olha a dança Que louca mano Eu gostei bastante Dessa dança Pena que é no nível 95 Bem longe Mas se vocês olharem aqui A temporada termina Em 67 dias Ou seja Se você comprar agora A parte de batalha Terá muitos dias aí Pra conseguir né Esses itens E agora nos últimos 5 itens Tem XP Mais E-Bucks Tem outro ícone Estandarte aqui De uma cabeça De um T-Rex De um fóssil E aqui no nível 100 Tem a última skin né Que é o Ceifador Mano Cara Eu achei muito da hora Esse Ceifador aqui É um estilo bem diferente Dos outros Vocês podem ver que As outras skins aqui Era tudo meio parecida Astronauta Meio diferentão E no nível 100 É um cara bem diferente Que é o Ceifador Tá ligado Que aparece mais um assassino De aluguel Tá escrito aqui ó Vingança de aluguel Parte do conjunto mercenário É um cara muito assassino Acho que essa skin aqui Vai combinar Com a pistola Com o silenciador Mano Sério é o mesmo Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E falando das novidades aí Dessa nova temporada Do Fortnite Desse novo passo de batalha também Comente aí o que você achou Dos itens desse passo de batalha E não esqueça de comentar também Sua item preferido O meu item preferido Do passo de batalha É sério Eu achei As adeptas do arco-íris Sério Eu gostei muito Dessas adeptas Vocês não tem noção Eu gostei demais Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like Me ajuda muito Tá ligado E isso Mano Fiz o próximo vídeo Valeu E eu fui